Um homem foi preso em flagrante depois de tentar furtar uma moto no cruzamento das ruas Maranhão com a Duque de Caxias. Quando a guarda municipal se aproximou, o suspeito tentou correr, mas acabou caindo. Jonas de Oliveira usava tornozeleira eletrônica. Contra ele havia 19 passagens e 11 mandados de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao 4º Distrito Policial. Stephanie Terleira para o Taroba News.